As mulheres lideram pela primeira vez o ranking de abertura de novos negócios no Brasil. Pesquisa do Sebrae indica que no ano passado elas foram responsáveis por 53% dos novos empreendimentos. A empresária Sandra Roque apostou em peças de roupas personalizadas para impulsionar seu negócio. Muitas vezes a cliente vem à loja e não tem o número ou não tem a cor que a cliente deseja. Então ela pode estar escolhendo como eu posso fazer esse produto aqui na loja e tem os tecidos que eu faço, a coleção aqui. Ela também pode estar escolhendo e está até modificando alguma peça, deixando a peça personalizada. A loja aberta há quase um ano tem ainda outro diferencial. As roupas são confeccionadas nos fundos do estabelecimento. A centralização dos serviços favorece a administração e os clientes contam com a facilidade de ajustes imediatos. As mulheres donas de seu próprio negócio representam 53% do total de empreendedores. Uma pesquisa do Sebrae revela ainda que o número de novos empreendimentos aumentou no ano passado, o ano de crise, em relação ao ano anterior. O desafio desses novos empresários agora é consolidar o seu negócio. Sandra se preparou durante nove anos, fez cursos, especializações e começou a vender os próprios modelos em casa, inicialmente para amigas. Agora emprega três funcionários e já pensa em expandir os negócios. Se eu abrir outra loja, que provavelmente abrirei, será no mesmo formato dessa. Cada loja vai ter uma equipe para atender a própria loja. Já a Carla Fernandes, dona desta loja de doces, tem outro perfil de empreendedor. Ela era bancária e não tinha experiência no comércio até abrir a loja há três meses. Enfrentou muitas dificuldades. Não conhecia fornecedores, eu não fiz um plano de negócios, né? Então eu fui meio que tateando as coisas, né? Descobri bons preços, prazos de entrega mais rápidos. A gente cometeu muito erros com prazo de validade, agora nós estamos aprendendo. Eliane Cavalcante é analista técnica do SEBRAE e trabalha na área de atendimento e consultoria a micro e pequenas empresas. A convite da nossa reportagem, ela veio até aqui, a loja de Carla, para dar algumas orientações sobre o negócio dela. Então, Eliane, quais foram suas primeiras impressões? Bom, se tratar de um comércio relativamente de doces, acho que está faltando um pouco mais de identidade visual, né? Uma coisa que atraia mais o cliente a se interessar em consumir o seu produto. Eliane sentiu também carência de pesquisa de mercado para identificar o perfil do público da região e a potencialidade do negócio. Então, quando a pessoa faz um planejamento, claro, um pouco mais detalhado, um pouco mais de tempo, ela tem condições de cortar algumas partes que não são interessantes e acrescentar outras ideias, né? A iluminação, a embalagem, a propaganda e outras questões que ela pode aprender com alguns cursos, alguns treinamentos. Carla agora pretende mudar, fazer investimentos e, quem sabe, no futuro, realizar o sonho de abrir uma franquia. A gente tem que ter um sonho, né? Tem que ter uma perspectiva no futuro para o nosso empreendimento. E o meu empreendimento, o meu sonho é transformar o Caminho do Doce numa franquia, né? Então, vou planejar, fazer esses estudos que ela sugeriu para concretizar esse sonho. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, José Paulo, todo mundo sabe o quanto é difícil abrir um negócio, é a burocracia, a carga tributária. E aí a gente dá a notícia de uma pesquisa que mostra que cresce o empreendedorismo no Brasil. Uma notícia muito boa. O que explica isso, considerando tanta dificuldade? É boa notícia porque essa pesquisa, que é internacional, ela mostra que o Brasil é o sexto país em empreendedorismo, de acordo com uma taxa, taxa de empreendedores em estágio inicial, que eles apuram. Então, existe, segundo a pesquisa, hoje, 15,3% da população adulta que trabalha está com o seu próprio negócio. É gente abessa, é mais ou menos 20 milhões de pessoas. E mostra que, realmente, no Brasil, apesar das dificuldades de se abrir uma empresa, apesar da carga tributária, apesar da toda a burocracia e das dificuldades, o negócio próprio prospera. Porém, a gente precisa deixar claro que a própria pesquisa, ela separa, ela diferencia o empreendedor por oportunidade, aquele que encontra o nicho, aquele que acha que é capaz, que tem conhecimento, habilidade, capacidade de tocar o negócio, e o empreendedor por necessidade. Aquele que está desempregado, não tem perspectiva, está numa idade média, então a solução é partir para o próprio negócio. A boa notícia é que 60% dos dois grupos, acima dos de necessidade, há 60% de pessoas que procuram seu próprio negócio por oportunidade. Agora, e as mulheres que lideram esse ranking de abertura de novos negócios, elas estão mais sendo movidas pela necessidade ou pelo senso de oportunidade? Não, não. Esse número que diz que mais da metade, 53% de mulheres contra 40% de homens, é na área da oportunidade. Quer dizer, as mulheres estão se lançando, elas estão percebendo nichos em que podem atuar, e isso é mais ou menos natural, porque hoje as mulheres no Brasil têm mais escolaridade que os homens, elas estudam mais, elas são mais preparadas, mas no mercado de trabalho, do emprego, elas ganham menos, elas são sempre preteridas. Inclusive, há ideias e há necessidade de ações políticas afirmativas para a inclusão de dinheiro, porque as mulheres, embora mais instruídas, embora com mesma ou mais capacidade, sempre ganham menos. As negras, menos ainda. Quer dizer, o negócio próprio acaba sendo uma possibilidade de corrigir essa distorção. Exatamente. E a boa outra notícia é que o negócio próprio aqui tem sobrevivido mais do que antes. Há cinco anos, metade dos negócios aguentavam mais de dois anos. Agora já é quase 80%, o que mostra que a coisa está funcionando e bem. Obrigada, Zé Paulo. Uma boa noite. Boa noite.